E hoje é dia de show gospel na Expo Arassatuba. Quem tem as informações da programação é a repórter Michele Bacelar. A Expo Arassatuba 2017, que acontece de 7 a 16 de julho, preparou uma programação especial para o público gospel. Quem tem as informações é o Amaury Jr. Amaury, fala pra gente, que programação é essa? Esse ano a programação gospel está diferenciada. São duas bandas gospel. A primeira banda é Filhos do Homem, que é uma banda já antiga no palco Brama. E a segunda banda é uma banda bem atual, que se chama Preto no Branco, que vai se apresentar no palco em Toledo. E fala pra gente, quanto custa o ingresso para assistir esses shows? Os valores estão disponíveis no site e no Facebook, porque pode ter uma alteração de lote. Então todas as informações estão no site e no Facebook da Expo. Pode passar pra gente esses sites aí. O Facebook é Expo Arassatuba Oficial e o site é www.expoaracatuboficial.com.br. E a partir de qual horário os portões ficam abertos? A partir das 9 o show vai ter já uma movimentação aqui no palco, porque por ser durante a semana, vai ser bem mais cedo do que o costume de final de semana. Então a partir das 9 o pessoal já pode se aglomerar aqui na pista de shows. Ok, Amaury, obrigada pelas informações. Michele Bacelar, SBT Interior, na Expo Arassatuba 2017.